Olá, você que está me assistindo aí, seguindo aí, acompanhando aí o curso aí de acordeão aí dentro do canal aí do YouTube, muito obrigado desde já, espero que esteja sendo provisor, esteja sendo compensadora e tal, se for dos minutos ali e adquirir todas essas informações, daqui pra frente começar a entender a parte técnica a respeito do instrumento acordeão e a teoria, uma teoria, aplicada, a parte teórica aplicada ao instrumento, etc e tal, uma história do próprio instrumento, esse instrumento que é o acordeão e hoje, como eu deixei frisado no quarto vídeo, esse é o quinto, né, quinta aula, nessa quinta aula, que eu ia relatar um pouquinho a respeito dos baixos do acordeão. Então, no caso aqui da 120, nós temos seis carreiras, cada carreira de fileiras, né, seis fileiras, cada fileira dessa aqui, ela traz uma função. Então, se nós vermos aqui, nós temos o dó, que é um ponto de partida, né, de qualquer estudo, né, que é aquele côncavo, é a marquinha aqui no meio dos baixos, então toda essa carreira chama-se baixo fundamental. Então, você tem aqui o dó, aqui eu tenho o sol, tem o ré, tem o lá, tem o mi, que a gente vem com a marquinha e vai subindo. Aqui subindo eu vou encontrar o sustenido, a mi, que eu vou ter um si, fá sustenido, dó sustenido, sol sustenido, Ré sustenido e lá sustenido, ele acaba aqui, termina com lá sustenido aqui em cima. Ou seja, se você pega o dó e você conta cinco, você tem dó, ré, mi, fá, sol, você contou cinco, você contou o sol, sol, lá, si, dó, ré. Você vai pegar o ré e assim sucessivamente. Você altera por cinco ascendente, é uma quinta justa, na verdade, eu entendo. Uma quinta justa ascendente e depois uma quinta justa descendente, ou seja, forma um círculo das quintas. Eu até costumo dizer a meus alunos, o que eu converso, que para você entender música, a partir do momento que você entender como funciona o círculo das quintas todo, quinta ascendente e quinta descendente, você entende já um bom começo, um bom básico, básico ainda de música, porque a música é muito profunda, muito... Aí teria que ver harmonia tradicional e composição, é um outro caminho, depois de toda a parte de teoria, entraria nisso aí, existe um tal de contracanto, tem muita coisa a ser estudada na música. É uma vertente muito forte. Tá, agora se você pega uma quinta descendente, voltando, vamos dizer, você ascendente para frente, descendente para trás, é um exemplo para entender. Então, descendente, se eu contar cinco descendentes, eu tenho aqui, dó, um, dois, três, quatro, cinco, eu achei o fá, então eu tenho o fá aqui, estou voltando. Agora eu pego o fá e conto mais cinco, um, dois, três, quatro, cinco, eu vou pegar o si bemol. Então, quinta ascendente do dó subindo, quinta descendente do dó descendente. Tem um outro macetinho que você pode usar, seria você contar uma quarta, quarta justa. Por exemplo, você pega dó, ré, mi, fá, você conta o quatro, você achou o fá. Fá, sol, lá, si, bemol. E aqui, a partir do si bemol, todos os botões que descem da fundamental, são todos tons bemóis. Então, os bemóis estão aqui abaixo, os sustenidos estão aqui em cima. E daí, existe a enarmonia, que é uma outra coisa. Que o som é igual, embaixo, em cima, mas adianta a gente vai tratar disso aí. Numa aula, com certeza, a gente vai tratar uma aula até mais inteira, só de enarmonia, porque é um processo profundo, até se quiser, vem a fundo. Aqui é um curso básico, é uma coisa rápida e é uma teoria aplicando aqui no instrumento. Agora, se fosse fazer um curso aí para enfrentar uma faculdade, fazer um vestibular, ser um compositor, aí você tem que treinar realmente a teoria, até é outra coisa. Daí seria só teoria. Aqui nós estamos falando de como aprender a trabalhar esse instrumento que é o acordeiro. Tá, então, visto isso, deu para entender já aqui. Do Dó subindo, quinta ascendente, do Dó descendo, vamos falar assim, é quinta descendente. E também podemos pensar descendo também uma quarta junto, vai achar o Fá. Depois de uma explicação, por que eu tenho aqui, eu tenho Dó, aqui eu tenho Sol, aqui abaixo eu tenho Fá, aí vem uma coisa que chama-se Tons Vizinhos, que nós podemos saber lá adiante como funciona o som vizinho, por que isso, existe campo harmônico de cada tou, quais os campos harmônicos que se relacionam um com o outro, você vai fazer uma fusão desses campos harmônicos para você harmonizar a tua música, executar a sua música, enfim, por aí. Mas vamos falando aqui do baixo, né? Então nós vimos que nessa fileira que eu tenho aqui, de fora para dentro, a segunda, a primeira, está aqui, a segunda, eu tenho o baixo fundamental, na frente eu tenho o contrabaixo, toda essa fileira, primeira aqui, é o contrabaixo, então, quem que é o contrabaixo de Dó? Eu tenho Dó, Ré, Mi, é a terça do D dentro, esse aqui está o Dó contra o 3, Dó, Ré, Mi, o botão da frente é o Mi, que é a terça de Dó que vai dar aqui. E se nós formos pensar que em cima eu tenho o Sol que é a quinta, isso me forma esse acorde. Ó, dá o acorde, aqui dá o Dó, aqui dá o Mi, aqui dá o Sol, ó. Me monta o acorde ali, claro que não se usa ali assim, é solado e tal, mas existe, daí, no caso é isso aí, que funciona, precisa fazer o seu acompanhamento. Então, se eu tenho o Sol, quem que é a terça de Sol? Você conta lá, Sol, Lá, Si. Vai ter o Si aqui, ó. Então eu tenho o Sol, ó, aqui dá o Si. Aí eu estou no Ré aqui, subindo. Só que aí tem que ter um porquê. A terça do Ré é o Fá Senido, ó. Então, e o acorde de Ré está aqui. O Dó, Fá Senido, ó. Está a tríade de Ré maior, né? Que é a cifra D. O que que acontece? Então eu tenho que daí saber também o porquê dessas teclas aqui, que futuramente a gente vai entender como é que funciona esse sustenido. Então, aqui eu tenho a tônica, o tom, né, que dá o tom, né, essa de dentro, e na frente é a terça. E isso aí é para mim, Sol, ó. Ó, Ré, 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 Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ré, 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 Ré. Essas duas cadeiras, entre tônica e terça, vem, me dá a condição de eu fazer o i solo, que é a escala. Porque o solo é junto. Então, nessa parte. Agora, eu venho para outra fileira. Toda fileira atrás é o acorde maior. Então, eu tenho o Dó, Dó maior. Se eu estou em Sol, Sol maior. Se eu estou em Fá, Fá maior. Se eu pegar o Mi aqui em cima, Mi maior, que dá aqui, ó. O Fá que eu falei aqui, quer ver? Ó, o Dó, o Sol. Aqui dá o acorde. Aí vale eu explicar a você porque o nome é acordeônico. Acorde grande. Eu aperto um A. Por isso que ele, inclusive, abaixa três aqui. Por quê? Porque quando eu aperto o acorde de Dó, eu tenho esse som. Os três que eu aperto aqui, ó. Porque o Dó é esse aqui, ó. Agora, o acorde é o maior, ó. Aí eu venho na outra fileira, é toda a fileira menor. Ó. Então, eu estou aqui, Dó maior. Tiro meio o tom da terça, do Dó. Vou passar para Mi bemol, ó. Eu tenho o Dó menor. Eu venho aqui, ó. A mesma coisa, Sol, ó. O Dó maior, Fim menor. O Fá, vamos falar desses três? Fá, Fá maior, ó. Fá menor. Então, essa fileira toda ali vai me dar, então. É, maior, menor. Agora, agora nós chegamos na outra fileira. Uma, duas, três, quarta fileira, né? Não, quinta fileira. Quinta fileira, o que que eu tenho? Na quinta fileira, me dá a sétima. Então, acorde com sétima. O que que é a sétima? Você pode contar. Por exemplo, você tem lá, Dó. Vamos pensar aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ó. Si é a sétima de Dó. Dá sétima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, setima. Aí existe sétima maior e sétima menor. No caso que a gente usa muito na música do Sul, aí, música gaúcha, música itaneja, a sétima menor que dá o Si bemol, ó. Se eu pegar, for executar uma música, um forró, uma música popular brasileira, eu já vou usar esse som, ó. Olha como ele quebra. Agora eu volto aqui, ó. Aqui eu tenho a sétima menor e vai dar o Si. Ou seja, você pode, pra você achar a sétima, você pode pensar também, subir um tom. No caso aqui, você tem Dó, Si, Si bemol. Então, você conta do Dó ao Si meio tom, do Si ao Si bemol mais meio. Você pega qualquer nota e volta um tom, você vai encontrar a sétima também. Eu tenho Sol meio tom, então aqui, ó, é o Fá e a sétima de Sol, ó. E que o meu baixo vai dar essa cadeira aqui, ó. Ó a sétima de Dó. Então, toda essa quinta fileira aí vai ser a sétima. E aí eu tenho a diminuta, pra uma música mais elevada, é a música erudita, que vai me dar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho... Eu volto, fazendo meio tom na terça e meio tom na quinta, eu formei o acorde de diminuta. Dó diminuta. Isso é um Dó diminuta. Ah, essa carreira vai me dar esse Dó diminuta. Claro, porque eu tô querendo me formar mais ali, mas já tô agrupando aqui, pra você entender que tudo o que se relaciona no baixo é junto com a direita. Então, o baixo foi exatamente, ele existe nesse instrumento, pra fazer um acompanhamento da direita. Então, aqui nós temos dois instrumentos. Nós temos uma parte do piano na direita, que é a clave de Sol, e temos a clave de Fá na mão esquerda, que é a clave do baixo. Então, quem estuda aqueles contrabaixos, quatro, cinco, seis cordas, contrabaixo de corda, ele vai estudar exatamente, ou aquele baixo, baixo acústico aí, erudito aí das orquestras, ele vai estudar a clave de Fá, não a clave de Sol. Quem estuda o violão, por exemplo, ele já não tem nada a ver com a clave de Fá, e simplesmente, se for violão erudito, ele vai estudar só a clave de Sol. E se ele for fazer um violão popular, ele vai estudar as cifras, não tem nem dúvida, né? Fazer os acordes que as cifras, muita gente pensa que isso aí é pra violão, a cifra. A cifra é pra qualquer instrumento harmônico. O que é um instrumento harmônico? Um instrumento que faz acorde, que existe acorde nele. Então, eu acho que está explicado aí como funciona essa parte aqui do baixo. É Dó maior, menor, sétima e diminuta. E aqui o contrabaixo, que é a terça. E como você encontra isso? E assim é tudo, ó. Sol, maior, menor, Sol sete e Sol diminuta. E assim vai, se eu pegar ali, ó. E, menor, menor, sétima e diminuta. E aqui na frente, eu tenho a terça de Mi, que é o Sol sustenido. Então, essas coisinhas tem que cuidar, porque se eu fazer o Sol menor, vai ser Mi menor. O Sol menor, o Sol natural. Eu tenho Mi menor. Agora, agora eu subo o meu tom aqui, ó. Mi maior. Mi menor. Então, essas coisas, tudo, as coisinhas que vamos, no decorrer do curso aí, eu vou repassando. Acredito que hoje, nesse encontro, seria basicamente isso aí, né? A maneira dos baixos, como você ir entendendo que tem ali, logo nós vamos começar a executar, a tocar e ver aí as técnicas, como usar isso aí, por enquanto. Você tem que saber que existe, tem e tal, e depois, para depois você poder usar, e usar com convicção, com firmeza, saber o que você está fazendo e por que você está fazendo aquilo ali, isso que é legal. Então, está aí. Próximo encontro aí, nós continuaremos. No próximo encontro, eu vou mostrar, da direita um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre por que que é duas pretas, três pretas, pode ver que o teclado é assim, então. Por que que existe esse sustenido, bemóis, devagarinho a gente vai amadurecendo, vocês vão entendendo na medida do desenvolvimento do curso, o porquê disso aí. Beleza, minha gente? Não esqueça desse seu canal, vai no YouTube, acessa o canal Mestre Algui, linca lá, bota o dedão lá e aperta que Mestre Algui agradece. Então, até uma próxima aí. Vamos em frente. Até lá. Tchau.